E essa semana a Biblioteca Pública de Santa Catarina completa 165 anos de existência. Isso mesmo, viu, Fernando? E pra comemorar, gente, essa história da instituição cultural mais antiga aqui do nosso estado, diversas atividades estão previstas ao longo de toda essa semana. Olha só. Aos 77 anos, seu João não abre mão de uma boa leitura. Geógrafo e professor de história aposentado na Academia de Polícia, é com a pesquisa que ele se encontra pelo menos quatro vezes por semana. E não é à toa que ele é um dos 38 mil sócios de carteirinha da biblioteca. Aqui estão armazenados uma quantidade enorme de documentos, jornais do século XVIII, XIX, XX, XXI, claro, agora recente, livros, revistas, revistas, livros, jornais, coisa só. Aqui é o ancorador das pessoas, eu acho ao menos, que se interessam pelas coisas de Santa Catarina. As leituras do seu João são só pedacinho das centenas de prateleiras que compõem a Biblioteca Pública de Santa Catarina. Mais de um século e meio de história com quase 120 mil exemplares de livros. São 165 anos da instituição cultural mais antiga de Santa Catarina. É muito importante para a comunidade, né, que muitas vezes as pessoas não possuem dinheiro para comprar livro e aqui saber que aqui elas podem vir emprestar os livros e levar para casa sem custo. Importância tamanha que a Cátia não só reconhece, como agradece. Escritora, ela tem 11 de seus exemplares expostos na Biblioteca Pública. Muito, muito, é muito importante. A Biblioteca é um local de encontro, é um local de estudo. É muito importante a gente manter esse encontro pelo prazer da leitura de todas as idades. Para comemorar o aniversário da instituição, diversas atividades especiais acontecem durante a semana, como a visitação que essa turma de um colégio público da capital está fazendo. Em tempos de tanta tecnologia, em que o smartphone parece bem mais atrativo que um livro, cenas como estas viram raras. Desde uns 10, 8 anos eu já lia, né, vários livros, né. Um dos livros que eu mais gosto é Diários de Banana até, que é uma literatura bem boa, bem divertida, assim, para quem é parte de adolescente, assim, né. É muito interessante. Gente, notem que não tem lugar, não tem hora e não tem nem posição para ler livro, né, meninas? Verdade, ler deitada é mais confortável, né. Tu gosta de ler? Não leio com frequência, mas gostaria de ler mais. Mas tu costuma, assim, buscar? Que tipo de leitura tu gosta? Eu leio mais quando é trabalho para a escola, quando tem que ler algum livro. E é no Troca Troca de Livros, projeto antigo da biblioteca, que o gosto pela leitura aparece para quem não tem e multiplica para quem já ama. Eu sempre gostei de ler para passar o tempo e para colher informações para mim mesma também, né, porque eu adoro saber sobre tudo, eu quero saber sobre tudo e ler uma forma de conseguir essas informações. E a programação completa das atividades você encontra no site cultura.sc.gov.br. E aí E aí